Nesse vídeo a gente vai comentar todos os detalhes do sexto episódio da série Os Anéis de Poder. Então já se liga que esse vídeo aqui tá cheio de spoilers, aqui do sexto episódio que se chama O Doom. E eu só tenho pra dizer pra vocês, épico, épico, épico. Bom, o episódio já começa ali com uma mão que parece a mão do Sauron e logo a gente vê que é a mão do Adar. Ele tem uma manopla que inclusive apareceu em alguns cartazes ali de promoção da série Os Anéis de Poder e muita gente achava que era a manopla do Sauron e aqui a gente vê que é do Adar, né? Ele tá ali plantando uma semente ali no chão. E a gente vê que ao plantar ele fala assim, uma vida nova desafiando a morte. Que é uma tradição dos elfos antes de ir na guerra, eles plantavam essas sementes. Então aqui tudo indica que realmente a nossa teoria tava certa, o Adar aqui é um elfo caído. A não ser que a Amazon continue tentando nos enganar e ele, sei lá, seja o Sauron disfarçado ou alguma coisa assim. Mas tudo indica que ele é um elfo caído. E lá pelo meio do episódio a série mostra ali o Arundir e a Bronwyn também plantando uma árvore antes de ir pra guerra. E aí a gente vê uma cena que é muito maneira aqui, que é o Adar convocando ali os orcs todos pra batalha ali. Ele faz um discurso ali pra incentivar a galera. E aí os orcs começam a cantar ali, Numpath, Numpath. E isso meio que se mistura com a música, a trilha sonora dessa cena. E Numpath aqui na língua negra, que é a língua dos servos de Mordor, significa morte, né? Então eles estão gritando ali, morte, morte. Essa cena aqui é muito maneira. E o Adar ainda fala, nessa noite, a mão de ferro dos Uruki descerá e tomará essas terras. E o Uruki é como ele chama os orcs. Bom, e aí como a gente tinha antecipado no vídeo anterior, pra quem tava ligado no nosso vídeo, tava certa a teoria, né? Eles atacam ali aquela torre, uma mini fortaleza ali. Só que os homens daquela região derrubam a torre sobre os orcs. E aquela parte eles contaram demais com o Arandir, que salvou a galera geral ali. Até porque ficando ali os orcs, o próprio Adar, todo mundo sentiu o cheiro dele ali. E aí fez o plano dar certo. Bom, eu confesso que eu gostei dessa batalha aqui. Mas até então a gente tava achando as cenas de batalha um pouco monas. Só que o que veio a seguir aí tornou o episódio extremamente épico. E nessa preparação toda ali entre guerras, a Bronwyn fala ali pro trio, encontre a luz que a escuridão não vai te encontrar. E essa parte é muito legal também. Inclusive lembra bastante aquele discurso do Sam pro Frodo lá nos filmes do Peter Jackson. E se tem um arco que assim, na minha concepção melhorou muito aqui nesse episódio, é o arco ali do Arandir, Bronwyn e Theo. É, até agora os personagens ali estavam interessantes, mas aquela relação entre eles assim, tava muito morna. A gente tava até pensando aqui pra que eles tinham criado esses personagens, porque não tava tão contundente quanto poderia ser. Mas tudo mudou a partir desse episódio. E nesse momento aqui é que correlaciona o começo do episódio com os elfos aqui. O Arandir tá falando com a Bronwyn sobre aquelas sementes. E aqui que ele fala que os elfos acreditam que um dos Valar, eles protegem os seres vivos. E aí também quem protege esses seres vivos também seria protegido pelos Valar. É por isso que eles plantam essas sementes antes da guerra, né? Provavelmente uma referência aqui é a Yavanna. E eu achei muito maneiro, só que no momento que ele disse e as outras sementes a gente vai plantar depois da batalha, a gente já pensou assim, quem deles que vai morrer? Qual M que vai dar aqui nessa batalha, né? E aí a gente vê ali o Adar, muito ardiloso, resolve mandar ali aqueles homens do sul que agora são fiéis ao Sauron, junto com um pouquinho os orcs ali pra enganar os homens do sul. Da galera do Arandir ali, nossa, eles estavam disfarçados. A galera do Arandir só foi descobrir que realmente eram os homens deles mesmos que traíram, né? Que agora estão com o Sauron. Nossa, foram verificar ali pelo sangue. Foi assim, terrível. E aqui a gente já começa a ter umas cenas muito boas de batalhas, né? As cenas aqui realmente são muito maneiras e eu achei muito interessante a opção da direção também por dar um ar um pouco grotesco, um pouco gore aqui nessas cenas porque tem tudo a ver com aqueles orcs que estavam atacando. Tem aquela cena ali do orc tentando matar ali o Arandir e ele tá meio ensanguentado e o sangue tá meio pingando ali na boca do Arandir. Tudo meio trashzão. Mas eu acho que combinou muito bem aqui na cena e eu achei muito maneiro. Nossa, e depois de toda essa canseira, depois de lutar loucamente, é que a galera do Arandir se dá conta que os orcs estavam no matinho, escondidinhos, só esperando a hora certa de atacar e eles chegam de flechada arregaçando geral. Bom, e aí quando eles estão entrando pra taverna assim, os orcs conseguem acertar várias flechadas na Brownlee e a gente que achava essa personagem meio morna, eu sei que muita gente também não tava tão encantada assim pela personagem. Quando vê aquele monte de sangue saindo dela, eles tentando tratar ali os ferimentos dela e ela perdendo sangue, ali a gente já estabelece uma empatia com ela, a gente já pensa, não, não pode morrer, por favor, fica viva. E olha que saiu sangue ali, eu vou te falar que quando começou aquela câmera lenta, do Arandir levando ela, eu pensei, hum, acho que não vai rolar, mas conseguimos cauterizar. E eu gosto de cena assim, né, foi violento, mas ali se resolveu, bora que te bora ali, aquele pedaço de madeira na boca, e a lenha incandescente ali no ferimento. Achei bem assim, forte essa cena, mas eu acho que era importante ali até pra contar essa história de sofrimento deles aqui nesse momento. E que cena épica dos homens de Númenor chegando! Bom, essa cena toda aqui lembra aquela chegada do Gandalf pra ajudar ali os homens, né, em Abismo de Helm, né, aquela grande batalha incrível que teve no filme As Duas Torres, né, inclusive essa cena toda eu acho que emula muito aquela batalha, acho que nos remete muito, muitas referências aqui, desde o início da cena, quando a gente viu o combate começando, a gente pensou, a cavalaria vai chegar na última hora, assim como nos filmes, e não deu outra, né, os homens de Númenor chegaram na hora final ali pra salvar todo mundo. E que incrível, aquelas armaduras lindas, brilhosas, aqueles elmos, mesmo a gente já esperando que eles estivessem ali chegando pra salvar tudo, ainda assim ficou fantástico. E aí a gente tem aquela cena, né, do Thiel, o merdeiro ali daquela situação, né, finalmente entregando o punho da espada ali pro Adar, e finalmente o Adar então consegue reconquistar aquilo que ele tanto queria, mas o Thiel ele faz isso pra salvar a família dele. E a cena da Galadriel perseguindo o Adar com o cavalo, e o cavalo ia rápido, e ela falava em élfico, e o cavalo ia mais rápido. Gente, eu fiquei toda arrepiada, que cena incrível. E tá aqui outra referência clara, né, aquela cena da Arwen no filme A Sociedade do Anel, em que ela fala, e aí o cavalo sai correndo ali, ela vai salvar o Frodo, por mais que nos livros aquela cena seja o Glorfindel salvando o Frodo, mas me parece uma referência clara aqui ao filme do Peter Jackson também. Vou confessar pra vocês que enquanto ela fazia, eu já começava a chorar. Essa cena me deixou, assim, realmente muito emotiva, me lembrei dos filmes, dos livros, e eu sei que eu achei, assim, perfeita a cena, eu fiquei enlouquecida por esse episódio. Bom, e aqui a gente tem um dos pontos altos, aqui eu acredito, dessa primeira temporada da série, que é o diálogo ali da Galadriel com o Adar, em que ele comenta, ela meio que descobre um pouco, mas ele continua complementando sobre a origem dele, né, a gente descobre que ele realmente era um dos primeiros elfos que acabou sendo capturado pelo Morbo, então realmente aqui confirma a nossa teoria que ele é um elfo caído. Inclusive, ela chama ele de Moriondor, que seria justamente um daqueles elfos torturados, maltratados, e convencido ali dos pensamentos do Morgoth. Então, é um dos filhos das trevas, né, ou como ele mesmo gosta de se chamar ali um dos Uruk. E aí, a gente fica realmente pensando, será que de fato ele é um desses primeiros orcs, ou será que a série tentando nos enganar, será que de fato ele é o Sauron e tá ali mentindo, então não adianta, a gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. É, a história que a Amazon tá nos contando aqui, que é uma das histórias possíveis, de acordo com os escritos do Tolkien, é que realmente no nascimento dos elfos, na chegada deles no mundo, lá no norte, em Cuiven, alguns, quando estavam indo pra Valinor, foram capturados, se perderam ali na floresta, o Morgoth capturou eles, torturou eles, e assim foi uma das possíveis origens dos orcs, que aqui na série é tratada como Uruk. E como isso aí teria acontecido na Primeira Era, ele teria milhares de anos de vida, e assim, ele é um Uruk, mas ao mesmo tempo ele tem várias características de elfo, por exemplo, a imortalidade, né, já que ele teria tantos anos assim. É, o que confirma isso também, é que naquela cena em que estão chegando ali os cavalos de Númenor, pra ajudar ali os homens naquele vilarejo, são dois os que ouvem primeiro aqueles galopes ali dos cavalos, né, um é o Arandir, e o outro é o Adar, então por causa dessa audição elfica, só confirma isso também. E aí o Adar mete o louco ali, diz que matou o Sauron, e a gente não sabe se ele tá falando uma mentira, ou se ele tá falando no modo figurado, que ele matou dentro dele, ou que ele deixou de lado as ideias, o Sauron, enfim, então de novo a série brincando aí com essa ideia de Sauron. Até porque nos livros, há um momento ali em que o Sauron realmente estaria genuinamente arrependido, nada é de graça aqui nessa série, dá pra ver que eles estudaram bastante os livros aqui, os escritos do Tolkien, por mais que eles tenham alguma liberdade criativa, tudo se conecta de alguma forma e tenta brincar um pouco com a audiência. Claro que a gente ama a parte de ação, eu acho que o episódio tava precisando muito disso, mas as conversas são muito importantes, pra quem realmente curte essa parada toda, se tu prestar atenção elas se conectam, e aqui a conversa da Galadriel com o Halbran, também é super importante que os dois tão conversando sobre o sentimento que eles têm ao lutar contra o mal. É, ele mesmo fala sobre a Galadriel ter despertado aquele rei que tava dentro dele. É, e de volta ao povo ali, a gente vê o encantamento ali, tanto da Bronwyn, quanto da galera do sul, dos homens do sul, quando eles veem ele realmente o rei retornando, pra proteger e liderar eles. Oh, e aí a Gabi falou de encantamento, tem aquela cena que é muito maneira, do Aron de ir olhando pra Galadriel, vendo ela pela primeira vez. É aquele olhar de quem tá vendo uma Hélder, né? A Galadriel, aquela elfa que veio de Valinor, viu? As luzes das árvores ali, Laura, Linta e Operion. Então é realmente o olhar de um fã, olhando a ídola dele assim, eu achei muito maneiro isso aqui. Outro ponto interessante aqui, que a gente vê o Theo ali, comentando sobre o vazio que ele sente, por não possuir mais aquela meio espada, meio chave ali do Sauron. E é algo interessante, ele realmente tava sendo consumido ali por aquela ferramenta. Oh, e aí a série fecha esse arco dessa ferramenta ali, porque a gente vê aquela caçamba de lixo do Waldrug, né? O véio lá que tava encantado pela volta do Sauron, ele pega aquele punho da espada, coloca naquele mecanismo secreto ali, e aí ativa a água. A gente descobre por que os orcs estavam cavando túneis ali naquela região, aquela água vai andando ali pelos túneis e acaba despertando. A Orodruin é a Montanha da Perdição, a água em contato com a lava, causa aquela explosão, a gente vê finalmente que aquela é a Montanha da Perdição. Épico, é épico, é épico. É só o que eu tenho pra dizer, a gente vendo ali toda a formação rochosa ali da Montanha da Perdição, é algo assim que eu não imaginava assistir aqui e eu amei. Bom, e aí então tudo indica que realmente ali, estando a Orodruin, a Montanha da Perdição, aquela área que tá em volta ali que a gente tava vendo o tempo inteiro, então é Mordor, ou que vai se tornar a região de Mordor, né? E pra quem tá ligado nos escritos ou assistiu, por exemplo, os filmes do Senhor dos Anéis, sabe que é ali que é forjado um anel, né? Então esse episódio aqui, ele teve bastante ação, a história avançou bastante também, teve alguns arcos que a gente não viu, mas eu tenho certeza que se a gente interrompesse aqui a batalha pra mostrar os pés peludos colhendo amoras ali, a galera ia reclamar, a história avançou bastante, então eu gostei bastante desse episódio, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês acharam deste sexto episódio aqui dos Anéis de Poder, comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, lembrem de dar um like aqui nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma